novos trabalhos a serem feitos com base no Conta-me Histórias ou seja, isto é a melhor coisa que o Prémio Arquivo Fundo PT puder originar é uma nova ferramenta, valor acrescentado que agora outras pessoas usam para criar outras ferramentas em cima dela e o Ricardo vai falar sobre o Conta-me Histórias como é que o Conta-me Histórias está evoluído e eu não lhe tomo mais tempo. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e o microfone é teu Bem, isso do convento, agora não convido, o convento faz-me dar o convento de Cristo Já vou saber porquê Olá, boa tarde, eu antes de mais queria começar por agradecer o convite que o Daniel e o Ricardo fizeram para estar aqui hoje o prazer é meu não é, Daniel, o prazer é meu de estar aqui para vos falar do Conta-me Histórias, é mais uma sessão do café com o arquivo.pt eu devo confessar que eu nem sequer sou apreciador de café portanto eu nem sequer cheguei a entender muito bem porque é que este convite me foi realizado o Daniel talvez não soubesse não soubesse esse pormenor acerca de mim já conheço o Daniel há mais de há mais de 20 anos como ele disse em longas batalhas para os que ainda não me conhecem o meu nome é Ricardo Campos eu sou decente do Instituto Politécnico de Mar e investigador do do INESCTEC no Porto sou colaborador também no Centro de Investigação no Instituto Politécnico de Mar que é o Centro de Investigação em Cidades Inteligentes até durante os próximos minutos tal como o Daniel já equivocou vou falar-vos do Conta-me Histórias que é uma ferramenta que permite a criação de narrativas narrativas temporais a partir de notícias preservadas pelo arquivo.pt Obrigado aos presentes que nos estão aqui a seguir e aos ausentes que mais tarde vão poder ver isto através de outras plataformas eu espero que gostem desta viagem pelo passado das notícias portuguesas que eu aqui vou trazer Então como o Daniel referiu na introdução nós fomos os honrosos vencedores do prémio arquivo.pt em 2018 um orgulho para nós termos vencido este prémio na altura desta parte desta equipa fazem parte outros quatro elementos o Ariane o Vítor o Alípio e o Adam como o Daniel disse o Daniel é um dos eu diria um dos nossos embaixadores do Conta-me Histórias nas imensas entrevistas que o Daniel dá ele tem sempre oportunidade de referir o Conta-me Histórias e eu diria aqui que o Adam é o nosso embaixador no Japão ele pertence à Universidade de Kyoto e colaborou connosco neste projeto que é um projeto que já tem alguns anos como eu vos dizia nos próximos slides eu vou-vos falar do Conta-me Histórias vou-vos começar por falar da história deste projeto ou seja das motivações que estiveram por detrás do desenvolvimento do Conta-me Histórias da arquitetura esta naturalmente será uma parte um pouco mais técnica ainda assim não se preocupa que não vai ser demasiado densa e fim desta primeira parte da apresentação vou-vos mostrar o que se pode fazer então de forma mais específica com o Conta-me Histórias incluindo uma análise acerca ou pelo menos relacionada com o Covid 2019 e por fim vou terminar depois a apresentação salientando as principais contribuições deste projeto e depois terei disponível obviamente para a fase de questões que acharem pertinentes como é do vosso conhecimento ao longo dos últimos anos assistimos um aumento exponencial do número de utilizadores os utilizadores da internet um pouco por todo o mundo todos os dias novas páginas web são adicionadas com uma variedade de conteúdos incluindo artigos noticiosos que é um pouco aquilo que nós trazemos aqui no Conta-me Histórias e criando assim novos desafios àqueles que pretendem entender a narrativa histórica de um determinado de um determinado tópico ou de um determinado assunto portanto vivemos numa sociedade em que publicamos cada vez mais conteúdos e um tal volume de dados coloca naturalmente imensos desafios aos utilizadores e torna praticamente impossível ao comunismo mortais no qual todos nós nos incluímos portanto como eu dizia praticamente impossível aos cidadãos o acesso à gestão à memorização da informação ao longo do tempo sem recurso de alguma forma ferramentas auxiliares portanto diferentes estudos têm apontado ao longo dos anos a importância de preservarmos a história e as histórias da web 2% aproximadamente dos websites desaparecem todas as semanas e 8% dos URLs ao final de um ano e uma pessoa que nós bem conhecemos o Daniel nas várias apresentações que ele faz e que ele já tem tido a oportunidade de ver algumas dessas apresentações o Daniel foca sempre que 80% das páginas web mudam passado um ano que é um valor verdadeiramente estratosférico e obviamente se nada for feito para preservar essa informação ela acaba por se perder isso não deixa de ser bastante curioso se pensarmos como o Daniel costuma apontar nas suas apresentações que os nossos anos passados foram capazes de preservar a informação e trazê-la até aos dias de hoje temos acesso a livros bastante antigos no entanto é bem provável que não tenhamos informação de há 15 anos atrás informação digital neste caso até aí surge um pouco o arquivo.pt como ainda há pouco falávamos o Ricardo é uma das principais infraestruturas de preservação de páginas web a nível mundial que devemos ter um orgulho de ter uma infraestrutura destas em Portugal e ao nosso ao nosso dispor ora em 2018 como é provavelmente do vosso conhecimento o arquivo.pt decide lançar o prémio a primeira edição do prémio do arquivo.pt as APIs já existiam mas na altura houve uma grande publicidade associada ao ao evento e passámos a ter o acesso já era gratuito na altura o acesso às APIs e de alguma forma esse foi o impulso que também faltava para o desenvolvimento deste projeto tal como todos os projetos também o Contam Histórias tem a sua própria história e de alguma forma essa história eu diria que é relacionada com a minha passagem pela divisão de uma empresa que era uma empresa da Sondheim da Tabor House que agora já não existe foi recentemente vendida que era o Edu Consulting e nessa empresa eu trabalhava com dados ao longo do tempo e foi de alguma forma a Gainé esta apetência pela dimensão temporal e pela análise de dados não só pela análise de dados mas também pela análise de dados ao longo do tempo e é mais ou menos nessa altura que eu achava o quão útil seria ter uma aplicação que permitisse às pessoas entender de uma forma fácil a história de um evento por exemplo as contradições de um político uma ferramenta como o Contam Histórias hoje em dia permite isso e auxiliar os jornalistas por exemplo no seu trabalho de preparação para uma entrevista o acompanhamento de um caso judicial ao longo do tempo ou de uma crise financeira como é o caso do Troika em Portugal que aqui é refletido nos resultados do arquivo .pt e portanto estava dado um mote em 2018 para que pudéssemos concorrer aos prémios arquivo .pt e o lançamento do prémio acaba por coincidência por coincidir com a realização de um projeto de investigação científica que estávamos a desenvolver o ForEyes e que entretanto terminou e que estava relacionado com o setor dos mídias digitais pelo que foi apenas uma questão de unir a equipa que eu já vos falei anteriormente no segundo slide e pensar como é que poderíamos resolver este problema ou seja gerar automaticamente um timeline a partir de um dado tópico portanto em função da quantidade enorme de dados produzidos hoje em dia as timelines assumem naturalmente e cada vez mais um papel que nós podemos dizer que é fundamental para o entendimento de um determinado tópico de um determinado assunto e são usadas por quase todos os players desde o Facebook Google e para e fora mas também pelos próprios mídias inclusive pelos mídias nacionais que encontram neste tipo ferramentas uma alternativa gráfica à apresentação dos dados textuais a imagem que aqui vos apresento foi a retirada de uma timeline que o público disponibilizou há pouco tempo acerca da privatização da TAP um tema que nos é ainda nos dias de hoje bastante bastante caro portanto esta timeline mostra todo esse processo com inícios nos anos de 1991 de uma forma formal nós podemos definir o problema da seguinte forma portanto dado um termo de pesquisa e um período de tempo gerar uma timeline com datas relevantes e títulos noticiosos isto pode ser visto como um processo de sumarização de dados ao longo do tempo isto em inglês significa timeline summarization na comunidade científica há um conjunto de pessoas que trabalham com este tipo de projetos portanto para resolvermos este problema nós aplicámos princípios de extração de keywords para dessa forma calcular headlines ou seja títulos relevantes pertencentes a um determinado período de tempo e de uma forma bastante bastante simples nós podemos ver aqui qual é que é a arquitetura que está por detrás do nosso sistema portanto como input temos naturalmente uma query portanto uma query é simplesmente uma uma interrogação que nós fazemos no sistema pensem em todas as pesquisas que vocês fazem por exemplo no arquivo .pt ou mesmo no Google e portanto dada essa query vamos no primeiro passo obter um conjunto de notícias através da API do arquivo .pt portanto da API que o arquivo .pt facultou à comunidade e da qual nós fizemos uso uma vez com os dados adquiridos entra em execução o nosso algoritmo que passava por identificar quais é que eram os intervalos de tempo mais significativos estamos a falar de notícias que abarcavam cerca de 10 12 13 anos e portanto era necessário entender dentro desse período temporal quais eram os períodos de tempo mais significantes e depois dentro de cada período de tempo tentarmos entender qual era o conjunto de títulos de headlines dessas notícias que seriam mais relevantes de mostrar ao utilizador para não o assoberbarmos com demasiada informação e por último a fase da apresentação dos resultados podem ver aqui uma uma representação gráfica daquilo que acontece portanto temos vários intervalos de tempo determinados pelo algoritmo para cada intervalo de tempo um conjunto de títulos portanto de uma forma um pouco mais detalhada posso dizer que usámos então no processo de aquisição de notícias a AP do arquivo nos intervalos de tempo um algoritmo de detecção de picos na ponderação dos títulos o EA que foi um algoritmo também desenvolvido por nós que é um extrator de palavras relevantes e depois apresentámos os resultados através de uma timeline agora precisamente como eu dizia o primeiro passo da arquitetura é a aquisição de notícias com recurso à API do arquivo portanto usamos esta API para aceder em tempo real e de forma paralela às notícias ou um conjunto de notícias que o arquivo coletou ao longo dos anos no caso concreto do Contamo Histórias nós selecionámos 24 fontes até é importante notar que não estamos na presença de uma coleção fechada ou seja nós coletamos os resultados que o arquivo nos devolve como será do conhecimento também de alguns dos presentes neste café com o arquivo o arquivo.pt tem por hábito disponibilizar os conteúdos um ano depois e portanto no final do ano 2020 ou inícios do ano 2021 quando disponibilizar todos os conteúdos do ano anterior o Contamo Histórias nesse preciso momento passa a refletir também esses conteúdos portanto é um processo que é automático que inclusive não tem qualquer intervenção do nosso lado portanto como eu vos dizia nós obtemos então as notícias e recorremos a API do arquivo para devolver para obter essas notícias e no próximo passo a única coisa que fazemos é a aplicação de um algoritmo que detecta os intervalos de tempo mais relevantes a figura que eu vos aqui trago de alguma forma reflete para um hipotético assunto um conjunto de períodos de tempo que o sistema determinaria como relevantes neste caso seriam cinco períodos de tempo imaginem para a query para a pesquisa troika em Portugal e o que nós agora queremos é devolver apenas para cada um destes períodos de tempo devolver apenas o conjunto de headlines ou seja de títulos que são efetivamente relevantes para o utilizador estamos a falar de uma devolução de cerca de 20 a 30 títulos para cada período temporal que o sistema consignou como sendo relevante para que isso aconteça recorremos então ao EA que como eu disse é um extrator de palavras relevantes também desenvolvido pela nossa equipa e com a utilização do EA que nós conseguimos atribuir uma pontuação a cada título em função dos termos que compõem o título propriamente dito isto tem alguma matemática envolvida por detrás que eu obviamente não vou explicar aqui é um algoritmo que já foi desenvolvido há algum tempo eu faço aqui apenas eventualmente uma pequena paragem nesta apresentação do Conta-me Histórias para vos mostrar um pequeno vídeo acerca do do EA e para entenderem o que é possível fazer com esta com esta ferramenta é um vídeo de um minuto e qualquer coisa portanto é uma ferramenta que inclusive também está online o que é possível o que é possível Bom, vou avançar só para dizer então que esta ferramenta pode ser utilizada, ela está também online, tem como input, como objeto de entrada um texto e nós com esta ferramenta conseguimos extrair quais é que são as palavras mais desenvolvidas. No fundo nós utilizámos o IA, fizemos uma adaptação do IA para o projeto Conta-me Histórias, o input neste caso não são textos, são títulos e dentro desses títulos todos com que alimentamos o sistema, o IA tem capacidade de determinar quais são os títulos mais relevantes de mostrar aos utilizadores. Como eu dizia, isto não é propriamente um projeto recente, todos os projetos de investigação como é óbvio demoram o seu tempo a desenvolver, a oportunidade que surgiu de concorrermos ao concurso do arquivo.pt em 2018 teve um pouco a ver também com o facto de que a gente coincidir com a conclusão do projeto do IA na altura e que entretanto também já teve outros desenvolvimentos. Continuando aqui nesta fase da arquitetura, a apresentação dos resultados como eu lhes referia, podemos construir uma narrativa temporal do tópico em questão. esta era a primeira parte que eu lhes queria mostrar, como é que funciona por detrás daquela interface gráfica que nós todos temos acesso quando trabalhamos com o Conta-me Histórias, esta é a arquitetura que está por detrás do nosso projeto e eu diria que por aqui termina a primeira parte da apresentação, a segunda parte que inicio agora vou mostrar-vos um pouco a forma possível de interagir com o Conta-me Histórias, é uma parte mais gráfica, mais user-friendly e que conta como é que nós podemos fazer pesquisas no Conta-me Histórias. Como eu lhes disse, o Conta-me Histórias é um projeto de investigação, é gratuito, beneficia também da gratuitidade oferecida pelo arquivo .pt no acesso às notícias que o arquivo coleta ao longo dos anos, nós disponibilizamos online através do endereço que aqui estão a ver. Na primeira página do Conta-me Histórias é possível observar um conjunto de queries que exemplificam a utilidade do projeto, estas queries são feitas naquele preciso momento, na verdade nós estamos a fazer caixa, o que quer dizer que elas foram feitas uma primeira vez e os resultados foram guardados, tem a vantagem obviamente de tornar a devolução dos resultados mais rápida e por outro não estar sempre a fazer chamadas ao arquivo .pt. O utilizador, no meu entanto, o Conta-me Histórias tem total liberdade para, de uma forma, a Google, como se costuma dizer, efetuar a pesquisa pretendida nesta caixa que vocês aqui estão, que aqui podem observar. No caso que eu aqui trago puramente como demonstrativo, eu vou explorar os resultados relativos à pesquisa troika em Portugal, que era a pesquisa que eu já tinha mostrado anteriormente no contexto pelo arquivo .pt. Portanto, como vocês podem observar aqui, os resultados podem ser explorados por aquilo que nós designamos como uma narrativa ao longo do tempo, no fundo é uma timeline horizontal, também temos a possibilidade de ter acesso a uma timeline vertical e depois para um conjunto de termos relacionados, como aqui podem observar, também vamos mostrar aqui, onde os utilizadores têm acesso a um conjunto de palavras mais relevantes relacionadas com estes tópicos. O interessante é que, portanto, aqui estamos a ver um período de tempo, que me dei entre 16 de janeiro de 2011 e 26 de setembro de 2011 e temos então alguma informação importante. Primeiro, quando fomos buscar a informação ao arquivo .pt, coletámos 10.762 páginas, páginas encontradas. Obviamente não há nenhum utilizador para valer essa informação e é aqui que o Conta-me Histórias tem a sua principal intervenção no processo de seleção, dentro deste período temporal, dos títulos que são mais relevantes. Veja-se aqui, regresso da Grécia aos mercados depende da ajuda a Portugal, Troika começa a negociar com o governo no início de maio, Teixeira dos Santos, na altura Ministro das Finanças, apresenta plano da Troika esta quarta-feira. Aqui uma relação também com o Parlamento da Finlândia. A Finlândia aprova plano de resgate a Portugal. Portugal deve pedir ajuda ao FMI, portanto isto de alguma forma mostra todo o processo que levou à concessão deste pedido de auxílio ao FMI. Uma referência inclusive é um banco que entretanto já não existe, que é o BPN. Troika em Portugal vai ver que o país já aprendeu com a Grécia, como todos se recordarão, também foi intervencionado. Uma das situações interessantes é que o utilizador pode clicar em qualquer um destes headlines, em qualquer um destes títulos e ter acesso à página preservada pelo arquivo .pt. É importante ter em conta que muito provavelmente esta página já não existe num web convencional, portanto ela existe unicamente em função da equipa do arquivo .pt, de forma automática, coletar este tipo de páginas, oferecendo aos utilizadores, portanto, a possibilidade de de alguma forma viajarem no passado e ter acesso desta feita, não só ao título que nós nos mostrávamos no Contra-Mestórias, mas a todo o texto associado à própria notícia. Portanto, e depois o que nós fazemos é dar a possibilidade ao utilizador de navegar do tempo, portanto, avançámos. Agora já estamos aqui em 2012 e mostramos informação relativa àquele período de tempo, portanto, a informação que nós consideramos que nós não, que o sistema, o IEIC de forma automática, nós não temos qualquer tipo de intervenção, que considera mais relevante. Portanto, aqui alguns pontos importantes, Carvalho da Silva, depois temos aqui Cavaco que garante ao Obama que Portugal vai cumprir acordo com a Troika, Passos Coelho, referência também a Vítor Gaspar, entretanto já estamos no consulado do governo do PSD, daí referência ao anterior primeiro-ministro, ao Passos Coelho e ao ministro das Finanças, o Vítor Gaspar, e entretanto temos aqui outras pessoas, Jerónimo de Sousa, que ainda hoje é líder do PCP, portanto, temos aqui comissário europeu, muita informação que de alguma forma permita às pessoas viajar no tempo e ter acesso a informação que muito provavelmente já se perdeu na web convencional. Temos aqui Bruxelas, inclina-se para sanções contra Portugal e Espanha, Troika em Portugal para analisar contas públicas. Portanto, porquê que o projeto se chama Contra Histórias? Primeiro, diria que a principal motivação foi, digamos, fazer uma homenagem aos próprios chutes e pontapés que têm uma música que é Contamos Histórias e nós achámos-la perfeitamente, este título perfeitamente adaptável àquilo que nós queríamos fazer, que era oferecer aos utilizadores uma história do passado, portanto, contar aos utilizadores uma história e é daí que decorre este nome. Portanto, como eu vos dizia, há a possibilidade de, ao invés de utilizarmos uma narrativa horizontal, podermos ter acesso a uma apresentação dos resultados vertical, é apenas uma parte gráfica. Os mesmos resultados podem depois ser explorados através de uma nuvem de palavras que determina a correlação das palavras mais fortemente, o conjunto de palavras que são mais importantes. Portanto, vemos aqui alguns intervenientes, na altura, durante aquele período temporal, os juros de Portugal, temos aqui a Angela Merkel, o Paulo Portas, Paul Thompson, Troika, presidente do Eurogrupo, Jerónimo Sousa, Passos Coelho, Finanças, Comissão Europeia, Lisboa, Irlanda, também na altura, e temos aqui a Alemanha, obviamente, até por causa de Angela Merkel. E o Conta-me Histórias é isto. O que nós fizemos, posteriormente, foi adaptar o Conta-me Histórias também a outras fontes que não o arquivo .pt. Portanto, a nossa base principal é e será sempre, continuará a ser o arquivo .pt. Temos outras versões em coleções fechadas. Já chegámos a experimentar isto em cima de posts do Facebook, noutro tipo de coleções ao nível de inglês. E, portanto, neste caso aqui em concreto, o que nós temos é uma pesquisa sobre o Barack Obama numa coleção que nós temos. É importante referir que o facto do IEIC, que é o principal interveniente no nosso algoritmo, ser maioritariamente independente da língua, ou seja, é facilmente adaptável a outras línguas, permite a adaptação, em consequência, do Conta-me Histórias também a outras línguas que não o português. Portanto, é algo relativamente simples de fazer. Mais informações acerca do Conta-me Histórias. Nós tivemos um paper em 2019, no ECIR, a breve trecho. Daniel até poderá falar disso, que é o principal promotor de um livro que estará para ser editado ainda, presumo eu, este ano, ainda em 2020. Vamos ter também um capítulo de livro que detalha o processo do Conta-me Histórias. Recentemente, e um pouco por causa do Covid, tive a curiosidade de fazer umas análises usando o Conta-me Histórias, e o que vos tenho para dizer é que, em função de algo que já vos transmiti anteriormente, é que se forem fazer uma pesquisa por Covid-19 ou coronavírus, no Conta-me Histórias não vão obter resultados relevantes, em função de o arquivo .pt, pela sua política, ainda não ter disponibilizado, em termos públicos, os resultados que está presentemente a coletar. Falo-á, Daniel obviamente é a pessoa indicada para falar nisso, provavelmente no final do ano ou no princípio do próximo ano, e portanto não é possível fazer pesquisas do Covid-19. Então, andei à procura de pesquisas que fossem relacionadas com este problema. Então, fiz duas pesquisas, esta primeira que eu aqui vos trago uma pesquisa sobre o MERS, que foi um surto detetado em 2012, mas que apenas em 2015 foi objeto de ampla cobertura noticiosa, o registro das primeiras ocorrências na Coreia do Sul, daí o facto de termos aqui como primeira notícia relevante o ano de 2015. Depois, se observarem aqui nos resultados, a linha temporal mostra um pouco à semelhança do que se faz, do que a comunicação social faz no dia de hoje, sim, porque estamos a falar de notícias, portanto isto é o retrato da comunicação social na altura acerca do tópico MERS, portanto basicamente o que nós podemos aqui observar são algumas coincidências com aquilo que se passa no dia de hoje, sob a forma como a comunicação social nos mídias cobrem este tipo de notícias. Portanto, eu observo aqui, de uma forma bastante curiosa, que os mídias têm esta tendência para, numa fase inicial, referirem-se ao número de mortes e ao crescendo do número de mortes acerca de um determinado surto, portanto só para 5, Coreia do Sul registra 6ª vítima mortal, coronavírus MERS causa 7ª vítima mortal na Coreia do Sul, portanto e depois temos mais uma série de notícias relativamente a esse facto. Depois, podemos ver ainda aqui várias dimensões também da intervenção da OMS, da Organização Mundial de Saúde, tal e qual como acontece no dia de hoje. Desde logo a preocupação com o vírus, há aqui um tópico que é síndrome respiratória do Médio Oriente, é a nova preocupação da OMS, estamos a falar provavelmente aqui no ano de 2015, mas uma situação bastante curiosa que é a recusa em declarar emergência sanitária mundial devido ao vírus MERS, que é algo que nos inícios desta crise, porque todos nós estamos a atravessar, a OMS numa fase inicial também se recusou a declarar como pandemia. E mesmo, outro aspecto interessante, a sugestão da proibição de viagens, portanto se nós formos ver aqui, tinha aqui um resultado que se referia, olha temos aqui, China reduz os voos para a Coreia do Sul devido ao coronavírus. E a OMS aconselha a Coreia do Sul a proibir viagens de potenciais infectados com coronavírus MERS, que é algo que também ouvimos nos dias de hoje. E a narrativa que aqui trago termina com três apontamentos que eu acho que são interessantes e que de alguma forma estão em linha com aquilo que se projeta hoje também no nosso país, para o futuro. Primeiro, no nosso país a nível mundial, referências em investimentos, portanto a parte económica, a Coreia do Sul investe 2 mil milhões para atenuar efeitos do MERS. Depois, morreu o último infectado com MERS na Coreia do Sul, é algo que todos nós ansiamos no caso do Covid-19, ver uma notícia que de alguma forma indique que foi o final todo, e eu acho este título bastante curioso. E finalmente, podem observar aqui no último título, camelos podem ser a fonte do vírus MERS. Portanto, onde antes havia camelos, hoje, ou pelo menos dizia-se no início, poderá ter havido morcegos ou mesmo pangolins. Portanto, este tipo de análise eu acho que é útil para o conhecimento de todos, inclusive e acima de tudo também para os próprios jornalistas, quando vão escrever informação, mas para o próprio comum, para os estudantes que têm que obter informação, mas para o comum dos utilizadores do Contamos Histórias, que quer fazer paralelismos com aquilo que aconteceu no passado e de alguma forma entender aquilo que aconteceu no passado. Nós aprendemos muito com a história, as pessoas às vezes esquecem-se disso. O segundo exemplo que eu aqui vos trago tem a ver com a Síndrome Respiratória do Médio Oriente, é a mesma coisa que o MERS, mas dito de outra forma, portanto é uma pesquisa que vai retornar resultados relativamente similares. Vamos ver aqui alguns resultados interessantes, portanto, identificados anticorpos contra coronavírus da Síndrome Respiratória do Médio Oriente, eu acho isso bastante interessante. Cientistas anunciam um composto que combate coronavírus, como é o do MERS, e depois vemos também algo que tem a ver com a evolução do próprio coronavírus nos Estados Unidos. Portanto, o Presidente da Coreia do Sul cancela a visita aos Estados Unidos devido ao sorto do coronavírus, portanto também aqui houve uma importação por parte do coronavírus na altura, uma importação que decorreu da Coreia do Sul, e obviamente isto demonstra também uma preocupação em conter o vírus, tal como hoje aconteceu, com o cancelamento da viagem aos Estados Unidos. E tal como hoje, também em 2015 se assistiu a um crescimento das compras online, pelo menos os mídia na altura reportam exatamente esse fator, está aqui um resultado onde se refere a alguns por aqui, agora não estou a encontrar, havia aqui um resultado onde se referia no aumento proporcional ao facto das pessoas terem ficado em quarentena, que terá levado à compra de maiores produtos em termos online. Depois aqui uma referência também ao turismo, turismo da Coreia do Sul afetado por síndrome respiratória do Médio Oriente, e havia aqui uma referência também à nossa DGS, exatamente, DGS renova recomendações sobre o coronavírus do Médio Oriente, que é algo com que obviamente nós hoje em dia, infelizmente, estamos bastante habituados. Na altura, eu diria, nós olhamos para trás e vemos estas notícias, poucos de nós imaginavam como é óbvio passar por uma situação similar àquela que estamos a viver. Este era o grande sumo que eu vos queria trazer aqui sobre o Conta-me Histórias. Eu vou terminar apenas fazendo aqui, deixando uns slides relativamente a alguns daqueles que são os nossos contributos também para a comunidade científica. Alguns destes projetos foram financiados por fundos, alguns destes fundos nacionais, fundos europeus, e portanto nós temos por hábito retornar para a comunidade científica os nossos projetos, portanto o software que desenvolvemos de uma forma gratuita, na linha, por exemplo, daquilo que o arquivo.pt fazia. Portanto, eu vou-vos deixar aqui algumas referências e dizer-vos então que o Conta-me Histórias nós temos, para aqueles que querem trabalhar programaticamente com eles, portanto em termos de programação, temos não só uma API, mas também o próprio Package, portanto isto está disponível para a comunidade científica e esta é a tal API. recentemente, recentemente não, já tem um ano, uns alunos meus do Politécnico tomar desafios para lançar-lhe uma versão do Conta-me Histórias online no Google Play, agradecer também ao Daniel que na altura deu importantes sugestões para este item e como do Conta-me Histórias faz parte também o EA, que é uma parte bastante importante, deixo-vos aqui também a referência ao facto de disponibilizarmos o Package para o EA, que permite às pessoas trabalharem programaticamente com o EA, a API e também aqui temos uma versão do EA no Google Play. Para terminar, eu queria mostrar-vos só que é o Conta-me Histórias, portanto no Conta-me Histórias o que é que nós propomos às pessoas? Um portal online, como já tivemos a oportunidade de ver, que oferece ao utilizador a possibilidade de analisar um qualquer tópico ao longo do tempo. Isto é um ambiente de pesquisa sem qualquer tipo de restrições, portanto nós consideramos aqui um universo de 24 fontes noticiosas. É importante notar que a partir do momento em que nós oferecemos esta solução à comunidade científica, ela pode basear as suas pesquisas no conjunto de notícias, que muito bem entender, pode inclusive ser notícias de âmbito local. É importante ter a noção que quando se vai fazer uma pesquisa no Conta-me Histórias, estamos a fazer uma pesquisa em cima de fontes noticiosas nacionais. E como tal, não vale a pena, por exemplo, perguntarem informações que obviamente não tiveram cobertura jornalística. Os utilizadores têm a possibilidade de filtrar resultados por data ou por fonte de notícias, têm diferentes formas de exploração dos dados, eu mostrei-vos as timelines, mas também a própria nuvem, portanto nós consideramos que isto na altura foi uma solução inovadora que deteta não só os títulos mais importantes, mas também os períodos de tempo mais relevantes. Estou mesmo a terminar, em função de termos ganho na altura o prémio do arquivo.pt, acabámos por ter, por dar algumas entrevistas e uma das coisas interessantes que nos perguntavam, eu recordo-me que uma vez termos ido à TSF e o jornalista perguntava, um pouco com a sua graça e com brincadeira, se isto iria acabar com o trabalho dele. Portanto, ele na verdade perguntou-nos duas coisas interessantes. Uma era se eu contamos histórias era igual ao Google. E não é, de facto, a menos que a Google invente o Google Timeline, o Google não tem nenhum produto deste e, portanto, o Contamos Histórias não é similar ao Google. A Google, maioritariamente, destina-se a devolver resultados que nós temos para hábito dizer que são bastante recentes. O Contamos Histórias, fazendo uso dos dados do arquivo.pt, olha para o passado. A segunda questão era se esta situação iria acabar com o trabalho dos jornalistas. Na brincadeira disse-lhe, claro, mas obviamente não vai. que vai ajudar, obviamente, os jornalistas no trabalho e, da próxima vez que um jornalista tiver que se preparar, por exemplo, para uma entrevista ou fazer fact-checking de alguma notícia, se se lembrar do Contamos Histórias, estará, por certo, a ser beneficiário de um conjunto de informação que provavelmente possa desconhecer. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. espero não ter tomado muito do vosso tempo e espero também que tenham gostado da apresentação. Eu julgo que agora a palavra é para o Ricardo e o Daniel, correto? Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigado.